Música Mano, carroça embaixo da janela, que susto E o que tava pra lá, senhor Fala mesmo Era o Meias, cara, que matou, não é? Da carroça Bota perto dele, hein Ô, Boltz, fica calmo, tá? Fica calmo aí, mano Campa, Campa 1 Renovei base Mano, isso que ele fez não existe Não existe Não Porra, você tá arrastando, cara Era o último ataque e você tá tentando fazer gol Então eu vou tentar também Agora 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 eu vou tentar também Agora, ó, 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 ó Toma, então Toma, toma Fala dele E vem na retranca E vem na retranca E vem na retranca Que isso, Gal? Te denunciaram aqui, velho Ué, o quê, o quê? O quê? Michel, o Gal não te contou certo Esse cara é um traíra Eu sou o cara que tava 9 barra 0 no FIFA Estava ganhando de 3 a 1 E fiz dois gols contra pra ir pra prorrogação E acredita que no último minuto ele fez o gol e me chamou de marreco? Que isso, Gal? O cara te ajudou e você colocou de loeira e, mano Ué, Michel É uma self a Weekend Leads, velho Se o cara que tava 9 e 0 ainda não aprendeu isso até agora Eu vou ser o cara que tem que ensinar, velho É, Dacuebom Pindamonhangaba São Domingo, né Rincão, Santa Catarina Posso contar? Oh, piada Mas eu peço para que, por favor, não repliquem em casa Ixi Peço para que Ixi Entendam que isso é um alívio cômico Ixi Mas um sábio um dia disse Se você quiser saber quem te ama mais A sua mulher Ou o seu cachorro É só você prender um deles por 24 horas dentro do porta-malas Ué E comparar as reações Falaram essa? Você nunca tinha ouvido É Um sábio duro, né Sábio duríssimo Não passa isso em casa pro gentileiro É trocado pelo Tielo E agora Paredão É na tua, meu parceiro Vamos ver 3 contra 1 Ele se esconde pelo forte Encontra o primeiro HS pra cima do Tielo Sabe que tem jogador no tapete Leva o Bolt É 1x1 Paredão no clutch É o primeiro da INTZ 4 contra 1 Paredão no sapatinho Acho que tem mais você aí Aí ele Na direita ali Na direita em baixo Na direita em baixo Direita em baixo ali Sobe Na frente as pernas Na frente as pernas O segundo cego Tem o Zeve ainda pelas costas A C4 não chega no bomb ainda É a chance da Havan De quem sabe impedir o plant Vamos ver se eles vão avançar Ou se eles vão esperar O Ale tá gostando de jogar na smoke Passou Viu o jogador no bomb O que que tá rolando aqui? Ninguém viu ele O punk pega mais um É 4k do punk E agora Quem sabe É esse clutch punk Gal Quem foi o melhor do mundo ano passado? O que? CS Device Mas foi o Zayu segundo a estatística Do hltv.org Vamos lá A instituição pilantra Quem foi antes dele? Device Mas foi o Simple segundo as estatísticas Gal me diz o que que o Simple e o Zayu tem em comum? E infelizmente não é porque eles são atletas a horas Velho Eles tem a falta de Major em comum O que mais? Eles tem... Fanbase O que mais? O que que eles fazem Gal? Conteúdo O que mais Gal? Eles tem um time ruim com eles Perfeito Gal Eles são velho Carregador de muda Gal Hum... Captei Captei O que que o Device resolveu fazer pra ser top 1 Gal? Aí você leu hein Aí você leu hein Mano, porque agora é... Os cara não vai dar top 1 pro cara que tem time bom Gal O Device resolveu Quer saber? Eu vou jogar com umas mula mano É... Estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS Essa é a última chance de garantir o Guia Global O melhor treinamento de CS GO E eu sei que você está cansado de ficar na mochila Porque já estamos em 2021 Então chegou a hora de evoluir de verdade Então não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps Aproveita porque mês que vem o preço vai subir Corre que essa é a última chance Link na descrição E olha o Bolt de Bison Olha o Bolt de Bison É aniversário do Lindinho É aniversário do Lindinho Olha aí a homenagem Que homenagem bonita Que homenagem bonita Que homenagem bonita Eu peguei Eu peguei a referência Uma dúvida que ficou por aqui Você falou Foi uma arma secreta Aquela Bison A Bison do Bolt Ué, como assim uma arma secreta? Ué, uma homenagem Ué Mano, a Bison Não foi para trolar os caras O Bolt só queria Homenagear o Lindinho Que é o aniversário dele hoje Parabéns aí para você, Lindinho Tudo de bom para você E ele ainda continuou Eu tinha falado Eu tinha falado Uma clara homenagem A Cof Fala dele hein Fala dele hein Tava em cima É teu, é teu E aí Mind games do Liminha, viu? Nossa, humilhado. Humilhado. Toma! Toma! Humilhado, humilhado. Tem meu TR, de novo. Nada fundo, nada fundo. Ah, e essa bala não era pra mim? Fundo. Ai, mano, o Boltz abriu cheio de ódio pra matar o Praz, velho. Me matou, mano. Vou vagar, vagar. Paguei, vira. Molei, molei. Tô com tiro, tô com tiro. Boa, boa, bala. Bala nossa, rapaziada. Gorda, gorda. Segura também, eu recuei, tá? Eu acho que era escuro baixo. Também era o recuei. Oi, tudo bem? Aí o cara mandou assim, ó. Tudo bem, de onde fala delícia? Meu Deus, cara. Caramba. Como assim delícia? Ele já te comeu pra saber? Que isso? É? Ué? Fato. Uepa! Não, não. É, é. Fica chamando de delícia, assim. Fica chamando de doce. Pô, 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 pô. Pô, pô. O que é? Eu, molei, tupac. Não tem medo, né? Tem a água, tem a água. Bateu danoco. De ladinho não encaixa, manito, de ladinho não encaixa. Eu acho que o amor, ele não modifica Você não modifica as pessoas com pedra Você modifica com amor É assim que modifica E eu tô falando porque Eu sei o que é levar pedrada Eu sei Eu sei, é a infância que eu tive Eu sei Mas eu sei o que é amor também Porque eu tive também Beleza? E eu posso comparar as duas coisas Então muito obrigado aí Pra todos vocês que Que valorizam o meu trabalho E entende que a gente tá Mudando as ideias, né? Não, 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 não É, é cimento É, é cimento É, é cimento Aposto, aposto Aposto, aposto Arrumbando as portas Descrevendo uma história Calma o tipo no clutch, o rush Sonho no tipo Elon Musk Pra quem duvida Fala punk Jamais dependa de luck Então me deixe acreditar E aí E aí E aí E aí